A cama agora vai cair. Vem, Cris. Agora a cama cai. Vem, Cris. Deixa eu colocar a luz. Agora a cama cai. Não, eu não vou cair. Vai logo! Voltou! 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 Ah, foi direito, né? Você vai comer o pé dele. Você não voltaria. Não tá livre. Camila, eu não consegui encher linguiça no seu. Você vai ter que conseguir encher linguiça no seu. Vai, a Cris não foi ainda. Vai, Cris! Ai, Cris! Vamos queimar toda essa gordura! Vamos lá! Vamos lá! Vai de frango que se faz patrocha, minha querida! Vamos lá! Vai, vai! Olha a cacação! Olha a cacação! Olha a cacação, minha querida! No marmês! Ai, ai, ai! Parou! Parou, parou, parou! Tá quebrado, gente? Minha cama, né? Tá? Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Desculpa, não! Não! É! Mostra a câmera! Ah! Tá sem ter a luz! E aí Ah, vai ser assim, tá aí, tá aí, tá aí Ah, vai ser assim, tá aí, tá aí Ah, vai ser assim Ai, né, bom, tá aí